Fala comigo, fala. Ah, mas tá do lado errado. Rony, meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda. O negócio aqui tá dando um trem, Rony do Deus. Fala, meu filho, fala, pelo amor de Deus. Ô, Jesus Cristine, o meu bichinho não quer falar, não, meu Deus. E agora, meu Pai do Céu? Fala, meu filho, fala. Aí, eu vou fazer uma respiração, não sei. Rony, de Deus, acorde aqui, que meu celular deu um troço aqui, Rony, pelo amor de Deus, Rony. Ô, Bela, corre aqui, pelo amor de Deus, pega uma água pra esse celular. O meu celular não tá falando comigo, não. Fala, meu filho, fala. Fala comigo, pelo amor de Deus, fala. Eu preciso de mostrar meus vídeos, pros povos verem. Olha, gente. Olha, o que é que o bichinho fala? Traga água, Bela. Traga água, pelo amor de Deus. Vem cá, Bela. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ô, Jesus. Ô, meu Pai do Céu. Meu celular não quer mostrar nada, meu Deus. Bela, pelo amor de Deus. Traga água aqui. Traga água aqui, pelo amor de Deus. Que o celular não quer falar nada, não. Olha, gente. O que é que o meu bichinho faz, né? Ô, minha Nossa Senhora. Em pleno Natal, meu celular deu piripaque. Fala comigo, meu filho. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou ver as lives das meninas e dos meninos? Como é que eu vou postar eu? Como é que eu vou postar meu galo? Minha galinha, meu peru, minha gata. Eu, mais bela, o marido. E meus filhos. Rony, meu celular tá dando um troço aqui. Pelo amor de Deus. Me ajuda, meu filho. Pega água, Bela, pelo amor de Deus. Que meu celular tá querendo água. Ô, meu pai do céu. Rony, meu celular tá passando mal. Rony, pega água pro meu celular, Bela. Ô, meu Deus. Ô, minha gatinha. Me ajuda, pelo amor de Deus. Minha gata. Me ajuda. Ai, Jesus Cristo. Meu celular tá dando um troço. Tô fazendo um massagem cardíaca. Pega água, Bela, pelo amor de Deus. Eu tô rindo pra não chorar, meu povo. Misericórdia. Pega, Bela, eu quero dar água pro meu celular. Meu pai do céu. Toma, meu bichinho. Beba uma aguinha. Ô, meu Deus do céu. Não pode jogar de cima, não. Ô, gola da boa. Eu bebi pro serviço, meu filho. Já que você não pode. Ô, meu Deus. Fala aí, meu diretor. O que é que eu tenho que falar? Fazer. Pra ele falar comigo. Fala, pelo amor de Deus, meu filho. Fala. E não há de falar. Ah, é? Só isso? E eu aqui des... E eu aqui desesperada, gritando, querendo beber água. Por causa que eu não liguei o ar falando. Mas ele tá virando as costas, Rony. Pelo amor de Deus. Vou botar ele de lado. Vai, meu filho. Vai, pelo amor de Deus. Vai, meu filho. Ô, meu Deus. Gente do céu. Meu celular não quer falar, não. Fala, fala. Vou dar uma massagem nas costas dele. Mil e um, mil e dois, mil e três. Mil e um, mil e dois, mil e três. Mil e um, mil e dois, mil e três. Eu não falo. Ele não fala. Meu Deus. Onde é que eu vou achar dinheiro pra comprar outro celular? Aqui é outro, se calar, tem o seu nome. Mas aqui eu tô filmando ele de outro. Um celular velhinho que tinha que estar agado. Ô, gente. Tem dó de mim, pelo amor de Deus. Meu Deus. Ô. Que certeza, liguei com ele? Liguei, por favor, porque eu não quero mostrar... Mostrar o que ele tá fazendo, não. Meu coração dói. Meu coração dói. Tá sentando a comida aqui pra mim mais tarde, viu? Passar um pouquinho, eu tô indo aí. Tô chegando aí, tá? Ô, Rony, eu só tô sentando a comida aqui pra mim mais tarde, viu? Passar um pouquinho, eu tô indo aí. Tô chegando aí, tá? Ô, Rony, eu só tô sentando a comida aqui pra mim mais tarde, viu? Pra mim mais tarde, viu? Pra mim mais tarde, viu? Só tô sentando a comida... Que a pessoa entra... Eu só tô sentando a comida aqui pra mim mais tarde. O celular voltou, tá doido. Misericórdia... Ele tá falando, mas tá indo doidão, né? Olha o fogo aqui desse aqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, ela tá com meu filho, não sofre comigo. Só tô sentando na comida, vai lá te rolinho... E o outro, é o terrível, e o outro sim. Se não teve nada lá, então tá bom. Vai lá te rolinho, cadê o porco? Se não. Então tá bom, se não teve nada lá, então tá bom. Vai lá te rolinho, cadê o porco? Se acentando. Então tá bom, se não teve nada lá, então tá bom. Ai, eu tô vendo, tô chorando de rir, porque aqui meu... meu bichinho voltou normal, pelo amor de Deus! Tchau, gente Se inscreva Olha, se vocês quiserem rir É aqui comigo Se vocês quiserem ver uma vovó desmiolada É aqui, viu De vez em quando dá umas crises aí Querendo sair do canal Os povo falam pra mim não sair Aí eu volto as minhas atividades normais Tchau, gente Se inscreva Tchau, fui